5 Gatos na Cama 5 gatinhos querem brincar Lá, 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 curtir juntos Oh não, quantos brinquedos, que bagunça Vamos arrumar isso juntos! Hora de organizar Esses brinquedos me atacaram 5 gatinhos querem brincar Lá, 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 curtir juntos Oh não, quantos brinquedos, que bagunça Arrumamos tudo! Hora de dormir Uau, é lindo! Aham! 5 gatinhos querem brincar Lá, 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 curtir juntos Para onde vamos, para qual lado seguir? Estamos perdidos! Vamos nos encontrar 5 gatinhos querem brincar 5 gatinhos querem brincar Lá, 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 curtir juntos Para onde vamos, para qual lado seguir? Vai dar tudo certo! Para casa vamos voltar Estamos perdidos! Você nos ajuda a encontrar o caminho? 5 gatinhos querem brincar Lá, 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 curtir juntos Cadê a Lúcia? Cadê a Lúcia? Vamos procurá-la Lúcia, Lúcia! Vamos te encontrar 5 gatinhos querem brincar Lá, 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 curtir juntos Cadê a Lúcia? Vamos procurá-la Olha ela lá A Lúcia está aqui Estou feliz que está tudo bem com ela Vamos sair daqui, pessoal Vamos para casa Boa noite Não Caixa de Doações Ei, não, joga isso fora Alguém pode ainda querer Que tal fazer uma doação? Gentil é doar Gentileza, vive no coração Gentileza, doamos a todos Gentileza, é de coração E nunca tem fim Se você tiver algum item que não usa mais Por favor, coloque aqui na caixa de doação Para quê? Vou te mostrar Ei, não, joga isso fora Alguém pode ainda querer Que tal fazer uma doação? Gentil é doar Gentileza, vive no coração Gentileza, doamos a todos Gentileza, é de coração E nunca tem fim Uau, eles ficaram muito feliz É, precisamos deles Ei, não, joga isso fora Alguém pode ainda querer Que tal fazer uma doação? Que tal fazer uma doação? Gentil é doar Gentileza, vive no coração Gentileza, doamos a todos Gentileza, é de coração E nunca tem fim Ei, não, joga isso fora Vamos, Leonel Quem é o próximo pras cócegas? Coço, coço aqui Hi hi ha 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 Coço, coço aqui Hi hi ha 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 As cóceguinhas, as cóceguinhas As cóceguinhas As cóceguinhas vão fazer em quem eu ver Quem é o próximo pras cóceguinhas As cóceguinhas As cóceguinhas, as cóceguinhas vão fazer em quem eu ver Quem é o próximo pras cócegas? Oi! Coça, coça, coça As cóceguinhas Coça, coça, coça As cóceguinhas Coço, coço aqui Hi hi ha 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 Coço, coço aqui Hi hi ha 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 As cóceguinhas, as cóceguinhas As cóceguinhas vão fazer em quem eu ver As cóceguinhas, as cóceguinhas As cóceguinhas vão fazer em quem eu ver Ele continua me fazendo cócegas e não posso praticar balé Eu tenho uma ideia Coça, coça, coça As cóceguinhas, as cóceguinhas Coça, coça, coça As cóceguinhas Coço, coço aqui Hi hi ha 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 Coço, coço aqui Hi hi ha 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 As cóceguinhas, as cóceguinhas As cóceguinhas vão fazer em quem eu ver As cóceguinhas, as cóceguinhas As costeguinhas não fazerem que eu ver Traz isso, por favor, papai Fazer cóstegas não é errado Mas tem a hora certa pra isso Me desculpe, papai Lúcio Mamãe, mamãe O bebê está crescendo Engatinhando o bebê vai crescendo Do chão para o mundo Engatinhando o bebê vai crescendo O bebê cresce tão rápido Boa, 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 boa Tão boazinha Essa bebê é tão feliz Boa, 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 boa Amada bebê Essa bebê é tão feliz Minha irmãzinha é melhor Mãe, 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 mamãe Ela está falando Diremos mãe juntos Mãe, mãe, mamãe Ela está falando Bebê cresce tão rápido Boa, 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 boa Tão boazinha Essa bebê é tão feliz Boa, boa, boa Amada bebê Essa bebê é tão feliz Ah, querido Ela vai dizer seu nome em breve Vamos, você consegue Ufa, ufa Eu pareço fofa? Aham Bebê tão legal Vai pra pré-escola Não se preocupe Não se preocupe, bebê 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 tão legal Vai pra pré-escola Bebê cresce tão rápido Boa, 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 boa Tão boazinha Essa bebê é tão feliz Boa, 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 boa Amada bebê Essa bebê é tão feliz Tchau, tchau! Uau, mamãe Ela cresceu muito rápido Bebês valiosos A minha bebê é demais Gosta de dançar e curtir A minha bebê é tão incrível Suas virtudes vão além Oh, todos amam Minha bebê Ela é muito valiosa Mas evite agir assim Preciso ir agora! Por favor, fique Vou te mostrar meu bebê A minha bebê é demais E já consegue cozinhar E já consegue cozinhar A minha bebê é tão incrível Suas virtudes vão além Oh, todos amam Oh, todos amam Minha bebê Minha bebê Ela é muito valiosa Ela é muito valiosa Mas evite agir assim Oh, todos amam Bebês são valiosos assim Eles só comem Fazem cocô E repetem Posso comprar todos vocês Porque vocês são os mais preciosos Para seus pais Eu quero isso Eu quero pra mim Isso eu quero pra mim Mamãe, olha lá Um par de sapatos Não, 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 bebê Sem necessidade Bebê, pense muito bem O que comprar? Pense, pense O que comprar? Pense, pense Meu bebê só cumpre O que precisar O necessário Ou o que você quer Mamãe, eu também quero ir às compras Pufo Você pode ajudar a Lucy Se você fizer bem Te darei uma recompensa Eu quero pra mim Isso eu quero pra mim Pufo, olha lá Um lindo carro Não, 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 bebê Sem necessidade Bebê, pense muito bem O que comprar? Pense muito bem O que comprar? Pense, pense Meu bebê só cumpre O que precisar O necessário Ou o que você quer Essa roupa é muito confortável Realmente combina com um cheiro de acampamento Só olhe para mim Eu quero pra mim Isso eu quero pra mim Pufo, olha lá Um lindo vestido Não, 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 bebê Sem necessidade Bebê, pense muito bem O que comprar? Pense muito bem O que comprar? Pense, pense Meu bebê só cumpre O que precisar O necessário Ou o que você quer Mamãe A Lúcia escolheu apenas o que ela quer Agora eu entendi Devemos comprar o que precisamos E não o que queremos Sim Bebê está com raiva Bater é feio É feio É feio Bater é feio É feio É feio Bater é feio É feio É feio Não bate em ninguém Não, não bate em ninguém Ou isso não é bom exemplo Zelamos por nossos amigos E mesmo que ache que é certo Você colherá o que plantou Bater é feio É feio É feio Bater é feio É feio É feio Bater é feio É feio É feio Não bate em ninguém Não, não bate em ninguém Me desculpe Bufo Sim Sem palavrão Sem palavrão Sem palavrão Não fale jamais Não, não fale jamais Ou isso não é bom exemplo Jamais devemos dizer E mesmo que ache que é certo Você colherá o que plantou Sem palavrão Sem palavrão Sem palavrão Não fale jamais Não, não fale jamais Você vê? Palavras feias machucam Se agora em diante Só falarei palavras bonitas Arranhar é feio É feio É feio Arranhar é feio É feio É feio Arranhar é feio É feio É feio Não arranhe ninguém Não, não arranhe ninguém Ou isso não é bom exemplo Selamos por nossos amigos E mesmo que ache que é certo Você colherá o que plantou Arranhar é feio Arranhar é feio É feio É feio Arranhar é feio É feio É feio Não arranhe ninguém Não, não arranhe ninguém Lucy, desculpe por ter te arranhado Vamos brincar de bonecas juntas Crianças Crianças Quando vocês estiverem com raiva Respirem fundo E soltem o ar Lucy se sente sozinha Quero brincar Mas como eu não sei Olha eles Felizes estão Como é tão bom Ser feliz assim Sozinha aqui Me sinto tão triste Não posso brincar Não posso brincar agora Quero brincar Mas como eu não sei Olha eles Felizes estão Como é tão bom Ser feliz assim Sozinha aqui Me sinto tão triste Me sinto tão triste Quero brincar também Quero brincar Mas como eu não sei Olha eles Felizes estão Como é tão bom Ser feliz assim Sozinha aqui Sozinha aqui Me sinto tão triste Estou tão feliz Mas muito feliz Agora estou Brincando tão bem Estendem a mão Quando eu preciso Eu amo demais Os meus amigos Muito bem Lucy Pra mim você é uma grande soldada Mamãe Cuidado com estranhos O que há? O que ouvi? Ou não? Acho que algo está vindo Perigo estranho Perigo estranho Não vem aqui Não vem aqui Perigo estranho Estranho Oh não, não, não Se aproxime Não se preocupe Criança Não sou mal Quem é você? Você é a Lucy? Sou seu vizinho O que há? O que ouvi? Ou não? Acho que algo está vindo Perigo estranho Perigo estranho Não vem aqui Não vem aqui Perigo estranho Estranho Oi! Ou não, não, não Se aproxime O senhor Boo é um policial Não se preocupe, querida Estou a caminho Se acalme Confie em mim Bebê, bebê Confie em mim Não é estranho É amigo Tão amigo E posso confiar Não é estranho É amigo Confio Pode se aproximar Lucy Parece que ela confia Mesmo em você Obrigada, policial Boo Uau! Sim Sua 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 Bar�е Obrigado.